Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Voivoda, né? Que falou aí ao final do jogo sobre o Botafogo ontem e disse que no segundo tempo o nível do Botafogo subiu e aí não conseguiu o Fortaleza fazer uma boa partida. O que eu espero do Botafogo é manter esse nível que teve no segundo tempo, no primeiro e no segundo. Pode até perder, mas tem que manter um bom desempenho nessas duas etapas de jogo. Não adianta você jogar extremamente mal no primeiro e ir para o segundo jogar extremamente bem. Não dá, não dá, porque às vezes você pode ter tomado até 2x0. Antes do gol do Botafogo, o Fortaleza fez 1x0 e aí o Alexander Barbosa salvou um gol em cima da linha que poderia ser 2x0 e aí não ter como reverter. Então, não dá para você ter dois tempos distintos. Claro, Oscar Romero estreando como titular, jogadores que não vinham sendo utilizados sendo titular nesse jogo contra o Fortaleza. O Jefinho tendo uma oportunidade, mais uma oportunidade de demonstração de futebol. Luiz Henrique jogando uma função que não é a dele. Tchê Tchê entrando, tendo mais minutos, mas não dá para ter dois tempos assim tão extintos. Então, o Voivoda falou, fez uma análise coerente do que realmente foi esse jogo. E é isso, vamos ver agora quinta-feira contra o Universitário nesse jogo importantíssimo, válido por mais uma rodada da Taça Libertadores. E você acompanha aqui no canal de Fogo Corte. Valeu!